Qual é a sua treta com a mulher do Kevin? Vocês com essas polêmicas, vamos falar. Qual o nome do rapaz que perguntou? Tiago Zelli. Então, Tiago, eu não tenho treta não, sabe? Tiago, o que acontece? Eu fiz o MC Rian, o clipe do MC Rian, e eu fiz a Mansão Maromba em março desse ano. E quando eu fiz a Mansão Maromba, há duas lindas e maravilhosas, beijo para a Ada Chapeuzinho, elas me perguntaram assim, ah, Elisa, vamos fazer um casting aqui rápido e vamos colocar no canal do YouTube. Eu falei, show. Aí elas assim, então, a gente vai colocar alguns famosos e quem você prefere? Tá bom. Aí elas, ah, vocês preferem o MC Kevin, o Wesley Safadão ou o Gustavo Lima? Aí eu, ah, quer dizer, quem você pegaria, né? Foi a pergunta. Aí eu, ah, eu pegaria o MC Kevin. Assim, aí, nossa, acabou a minha vida ali. Eu, como assim, gente? Não pode... Porque eu não sabia, né? Isso foi quando eu comecei. É a primeira vez que eu fiz a Mansão Maromba em março, né? Gosto bastante. Beijo para todo mundo da mansão. Então, aí, quando eu falei isso, antes eu tinha feito o clipe do MC Rian, que eu curti bastante fazer também. Foi ótimo o MC Rian. A galera toda aí. Beijo para vocês. Foi muito bom. Salve, Tubarão! Exato. Então, aí, quando eu fiz esse clipe, já tinha dado uma polêmica, assim, eu sabia com a mulher do Kevin, porque não começou só no Mansão Maromba. Começou para todo mundo conhecer, mas tinha começado antes, só que eu não sabia. Aí, assim, ela colocou nessas páginas do Instagram que eu era talarica, porque eu escolhi o MC Kevin, só que ele estava vivo nessa época, né? O MC Kevin, as três vezes que eu vi, ele sempre me tratou bem, sempre ele foi muito risonho. Ele era uma pessoa, assim, engraçada. E foi uma pessoa, assim, que, quando eu soube da morte dele, eu fiquei triste, mas eu não tive muito contato. Foram três contatos muito rápido. Três contatos que eu tive muito rápido com ele. E, assim, no clipe do MC Rian, eu fiz uma foto e postei no Mansão Instagram. Tá. Aí, um outro MC que estava lá no clipe, falou assim, Ih, você viu? A esposa do Kevin falou assim, na foto que você postou grandes amigos, botou um monte de boneco debochando, assim, aí eu, Ai, gente, eu só tirei uma foto normal. Aí eu, tá, mas até aí, beleza. As pessoas têm, às vezes, os julgamentos normais, mas não é porque eu sou atriz, porque eu sou uma pessoa terrível. Não, eu sou atriz, só. Mas aí eu deixei pra lá. Aí, quando eu fiz a Mansão Maromba, que eu respondi, aí ela falou na rede, né? Aí, pronto. Aí veio o ataque. Ela falou, então, é talarica, meu. Pô, Gustavo, Gustavo Lima, riquíssimo. O Wesley Savadão, né? Riquíssimo. Você escolhe o Kevin. Aí, tipo, assim, é, por um ano, eu, na hora, eu pensei nele. Então, isso não quer dizer, se tendo um cast, você pode optar por quem você quiser. Você, é um cara. O cara fala assim, Ai, Miss Mirella, Alex ou Anitta. Aí você, pô, Anitta. Aí, daí, tipo, o namorado da Anitta vai falar, Caraca, meu, eu tô talarico. Sabe? Então, assim, eu não gostei dela ter falado que eu era talarica. Ela falou que me deu hype 70 mil seguidores e ela não me deu 70 mil seguidores porque eu consegui os meus seguidores de volta, né? Na verdade, os seguidores eu sempre tive. Eu consegui os seguidores de volta porque quando eu fiz o MC Rian, às vezes ele não me marcava, tá? Às vezes ele me marcava, o MC Rian. Às vezes você marca, não marca. Mas quando ele me marcava lá, aí eu ganhava os seguidores porque são a galera, as pessoas que me curtem. Pô, Elisa, esse é o Instagram dela, vou seguir ela. Aí foi depois do MC Rian que eu ganhei os seguidores. Então, ela falou 70 mil seguidores, não é verdade. E a segunda coisa que ela falou que era talarica. E a talarica e eu queria aparecer. No final, ela finalizou falando que eu queria aparecer. Então, eu não sou talarica, eu não quero aparecer e eu não quero, quer dizer, seguidores, logicamente, eu quero, mas eu não quero seguidores com polêmicas erradas e sim com o que eu faço que é o amor ao pornô. Aí sim eu quero os seguidores para os fãs, os fãs que gostam do meu trabalho e me acompanham. E eu tive que explicar num vídeo, pós isso, que eu respeito os relacionamentos, você fazer filme pornô não significa que você vai estar numa festa, aí vai chegar um cara assim, tipo o melhor amigo, tem a sua melhor amiga, aí o marido dele, ela chega assim, tal, tanto aí para você, a gente faz um filme pornô ali outro dia. Não é assim. você tem a noção que ali é uma coisa você atuar no filme, outra coisa assim, vou respeitar as amizades, as amigas numa festa, isso é uma postura como mulher, você não precisa ser atriz pornô para você ser uma, de atacar o marido de uma mulher, você pode ser uma divulgada e você está dando para o cara casado e o cara casado às vezes é, né, isso acontece, gente, a vida real, a vida real, então vamos falar de vida real, não vamos falar de historinhas inventadas, vamos falar de vida real, todo mundo sabe que existem as amigas que não são amigas, existem essas coisas, então o ataque de uma mulher a um cara casado não é porque ela é atriz, é porque ela é assim, ela não é uma pessoa que é só amiga de verdade, então eu não seria talarica nunca, eu já tive um relacionamento com um homem casado, já, eu até me arrependi porque depois a esposa dele foi conversar comigo, mas eu me envolvi com ele por ele ter sido um cliente e muito bom de cama e eu sou muito apegada ao sexo e eu comecei a curtir ali o sexo que eu fiquei ali nossa meu e eu não conheci a esposa dele e aí eu tive e depois eu fiquei muito presa ali e depois eu pedi até pedi desculpa para a esposa dele porque foi uma coisa que eu não estava preparada, eu nunca tive um relacionamento com um homem casado e aí quando eu falei gente, isso está errado, mas eu acho que da forma que foi, aconteceu, então existe a minha pessoa mulher e a minha pessoa mulher vai respeitar as pessoas, pode cair num erro como eu caí uma vez, aconteceu ano passado e finalizou em agosto do ano passado e enfim, mas com relação ao Kevin, quando eu tive, eu conversei com ele no Rian e no Toguro, foi mesmo por uma questão que ele é um artista, foi um artista que fez muito bem no funk e por ele ser um artista tipo, pelo menos comigo ele sempre me tratou bem e naquele momento eu fiz essa declaração e no final seguidores é como eu falo, seguidores é porque eu amo o que eu faço, então eu tenho seguidores, infelizmente me derrubam nas redes e eu acho que essa polêmica foi uma coisa que talvez ela só não conhecesse um pouquinho da minha pessoa porque a minha pessoa não é uma pessoa de respeito e uma pessoa que vai atacar, é uma pessoa de bem, os meus conteúdos são eróticos e são, mas isso, como mulher, eu não sou uma pessoa que eu iria ficar atacando as pessoas e é isso que eu queria esclarecer, é um momento de dor e sofrimento para ela, mas não caia num rótulo atriz pornô é vulgar, atriz pornô é isso, atriz pornô não tem estudo, ela não sabe se vestir, ela não sabe conversar, não, primeiro conheça a pessoa verdadeiramente por trás da aparência dela depois comente qualquer coisa e o MC Kevin ele teve algumas vezes com meninas de programa e tal e eu já fiz atendimento para ele então eu acho que isso deve ter gerado um certo ciúmes quando eu reencontrei ele, mas quando eu fiz esse atendimento foi no Rio em 2019 em maio e foi só uma vez que eu atendi ele e talvez ele tenha contado isso para ela não sei de que forma e tenha gerado todos esses ciúmes que já era de 2021 quando eu revi ele e já não tinha mais nada a ver eu acho que isso fez ter uma guerrinha que é desnecessária mesmo é até resolvido já isso daí eu acredito que sim porque eu acho que quando você já julga uma ação só porque a pessoa trabalha com o corpo fazendo os filmes é muito fácil porque assim as vezes quem a gente menos espera que são as pessoas que a gente vai ser atacado então assim a gente pode querer só pessoas de confiança que a gente ama e tal mas pode acontecer então não é uma profissional a profissional ela já está tão acostumada a casamentos a relacionamentos ela já sabe como que ela tem que fazer o que ela não tem que fazer se ela infringe infringe alguma lei porque ela está com uma pessoa que é casada não é porque ela está atrás do cara o cara procura ele paga e é uma coisa que você não tem o sentimento é uma coisa do sexo e aí acaba é uma coisa vamos dizer até mais tranquila do que o cara ter uma amante que é uma coisa mais séria o cara se entrega a mulher se entrega e tal enfim não tem nenhuma cobrança financeira só por uma hora ou duas horas o que é que seja então assim é um pouco um pouco mais fácil o cara desvincilar das profissionais do que quando a pessoa tem um relacionamento próximo que são casas amantes mas assim se você julgar cada pessoa ai minha vizinha ela foi amante do meu marido você vai morrer porque a vida real é uma coisa muito complexa só que a vítima não é a profissional a profissional ela trabalha com o corpo porque ela quer trabalhar com o corpo é opcional para ela e isso não significa que ela é uma mulher que vai atacar os maridos então entendam que existe uma coisa sem ser só o rótulo isso é muito importante nunca julguem pelo que você vê sempre julguem as vezes quem está do lado de vocês porque se você quer viver aquilo tão sério para sempre ali com aquela pessoa tenha uma boa conversa com o parceiro seja aberta se ele tiver vontade de dizer ele vai falar e tal aprenda de repente evitar certas coisas para chegar a brigas tão horríveis quanto o que o ciúme gera que eu já fui assim eu sei como que eu sofri então vamos dizer que eu passei dessa fase e hoje em dia eu estou muito mais feliz consigo vivenciar o meu trabalho sem ser interrompido emocionalmente manda bigode eu sei então o hill eu sei eu deswegen söyleye eu sei eu sei